Música Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vamos dar início à cerimônia de entrega da medalha Tiradentes ao nosso querido Pagê. Vamos iniciar a nossa sessão solene. Então, eu pediria a todos e todas e todos que aí estão, que pudessem tomar os seus lugares. Quero agradecer a presença de todos, todas e todos, as autoridades presentes, desejar uma boa noite, uma grande celebração dessa figura tão querida. Eu quero solicitar ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa. Por favor. Convido ainda para compor a mesa essa mesa de honra nessa noite, Cid Benjamim, vice-presidente da ABI. Convido também a compor à mesa o senhor Ivan Ascioli, editor do Negro e 50+, e diretor de comunicação do Colimar. Muito bom tê-lo aqui. peço também que nos acompanhe na composição da mesa a jornalista Cristina Serra. Muito bem-vinda. Deixando essa mesa mais bonita. Convido a todos e todas que se coloquem de pé, em posição de respeito, para entoarmos o hino nacional. O que é o que é? É o que é? É o que é, é inanso. O conheço olanda, O Filho e Piranca as margens plácidas De um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, cana, cana, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pápido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, cana, cana, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tetas estrelado Música Bendito o verde patches, de相信 Finito o verde louro, desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cer님 da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora Primeira morteparable a morro E terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil Quero saudar a presença dos familiares e amigos do homenageado dessa noite, Regina Gonçalves Lopes, esposa, Daniel Lopes de Oliveira, filho do homenageado, João Duarte, Mariana, Adriana Lazzarone, Nora, Flaviana de Carvalho Paiva, Rafael Figueiredo, Raquel Catalano de Souza, Georgia Lopes, Giovana, João Paulo, Paulo, Michele e Márcia Rego Monteiro e Isabela Lopes Figueiredo. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. Queremos também aqui registrar a presença das autoridades. Temos aqui o nosso querido João Batista Damasceno, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esqueceram aqui o nomezinho, Juliana da Silva Brigas, jornalista. Muito obrigada pela sua presença. Antero Luiz, diretor da BI. Andréia Pena, diretora da BI. Vera Berredo, diretora da BI. Último Antônio Alves Lopes, do CRE-RJ. Muito obrigada pela presença de vocês. Maria Fernanda, advogada, Walter Clemente, Adriana Nortrup. Falei certinho? Ah! Raquel Goraebi, José Goraebi, Sérgio Guimarães, Paulo Moraes, Elísio Pires, Marli Vicente, Epitácio Bastos e Santiago. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Temos também a presença de Cláudia Abreu, jornalista, Glória Mediak. Falei certinho? Porque nome e sobrenome, não é, gente? É nossa identidade. Falar errado é ruim, não é? Falei certo? Não? Eu sei de aqui. Ah, porque, olha, gente, eu vou colocar a culpa na grafia. Mas seja bem-vinda. Maria X.A. Martins Leitão de Azevedo. Álcia Mesquita Cavalcante, jornalista. Cláudia Rodrigues Noronha, jornalista. Sônia Heinberg ou Meinberg? Meinberg. Agora falei certo, não é? Sócia da BI, jornalista. Moema Coelho, ai, me salvou. Jornalista. Yara Cruz, conselheira da BI. Rogério Marques. Só a gente me ajudando agora. Jornalista da BI. Miro Teixeira esteve presente, pediu para registrar a presença dele e o abraço no Pagê. Zezé Sack, jornalista. Márcio da Silva. Tônica Mídia. Valéria dos Santos. Jornalista. Ivan Ascioli. Anderson Dias. Cristina Ferreira Serra. Carlos Nicodemos. Iago Vargas. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada. O que seria de nós se não fosse cerimonial, não é, gente? Mas eu queria, antes de passar a mesa, primeiro dizer o quanto eu me sinto lisonjeada e feliz, obrigada, Cid, de poder homenagear Paulo Jerônimo, nosso Pagê. Nós sabemos o quanto nós temos vivido momentos difíceis no nosso país, muitos desafios em relação às rupturas, que foram feitas, dos acordos em sociedade, que foram rompidos nos últimos anos, de toda a distopia que vivemos. A gente vem sofrendo anos terríveis. Os últimos anos foram muito difíceis, e não só pela pandemia. Mas porque vimos o nosso país viver momentos, e ainda temos vivido, de extremo desrespeito aos preceitos democráticos, à liberdade de imprensa, às liberdades de expressão. E homenagear uma figura como o Paulo Jerônimo é homenagear toda uma categoria. Toda uma categoria que vem sendo aviltada cotidianamente. Então, para mim, como mulher negra, cria de favela, uma mulher que é ativista, que defende os direitos humanos, que defende incondicionalmente as liberdades, entendendo o quanto isso é fundamental para a nossa relação em sociedade, tendo feito parte do mandato da vereadora Marielle Franco, tendo passado por todos esses processos traumáticos que passamos com a execução dela e do nosso companheiro Anderson, estar aqui nessa noite homenageando. Tive o prazer imenso de fazer o lançamento da minha pré-candidatura na BI. Então, estar aqui nessa noite fazendo essa homenagem e tendo o nosso mandato, a nossa equipe, parte desse processo histórico, para mim é muito importante, como cidadã do Estado do Rio de Janeiro e como uma cidadã brasileira. Mas eu vou me ater à fala aqui, viu? Bom, pela própria natureza do seu trabalho, que investiga e denuncia, a imprensa, ao longo da sua trajetória, foi vítima de controle e agressões em diversas partes do mundo. Felizmente, censura, tentativas de intimidação, ataques e violência contra jornalistas não ficaram no passado. Em pleno século XXI, no rastro do recrudescimento da extrema-direita, a situação só se agrava. Aqui no Brasil, vivemos um período de explosão de casos de violações à liberdade de imprensa. É o que mostra o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, divulgado em janeiro pela Federação Nacional de Jornalistas. O relatório revela que foram 430 agressões em 2021. São episódios de censura, descrédito do jornalismo, ataques virtuais, violência física e verbal, e até um caso de homicídio. Estarece que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido responsável por mais de 34% do total de ocorrências no ano passado, ao protagonizar agressões verbais a jornalistas e cenas de descrédito do trabalho da imprensa. Diante desse cenário tenebroso, a luta em defesa da liberdade de imprensa precisa ser cada vez mais fortalecida. Sem jornalismo independente e sério, corremos o risco de perder o nosso maior patrimônio coletivo, que é a democracia. Nossa democracia, ainda que imperfeita, em permanente construção, mas da qual devemos ter orgulho, pois foi conquistada com muita luta, dor e sangue de inúmeros brasileiros e brasileiras. Entre eles, diversos jornalistas, que corajosamente se ergueram contra os períodos ditatoriais e toda e qualquer forma de opressão ocorridas ao longo da nossa história. A defesa da democracia e da liberdade de imprensa sempre pautou a atuação da Associação Brasileira de Imprensa neste mais de um século de existência. A ABI pode se orgulhar de ter se posicionado contra a intolerância e a violência de governos ditatoriais e de ter atuado a favor dos direitos humanos. Presidente da ABI desde 2019, o jornalista Paulo Jerônimo de Souza, o Pagê, segue brilhantemente dando continuidade à missão institucional da Associação de servir à classe jornalística e ao povo brasileiro. Pessoalmente, Paulo Jerônimo emprestou suas convicções a favor da liberdade de expressão aos diversos veículos de comunicação por onde passou ao longo da sua reconhecida carreira. O Pagê foi repórter, copdesc, colunista e editor. Atuou em economia, cidade internacional e política, trabalhou em jornais do Grupo Diários Associados e em O Globo. Além de jornal, fez revista e televisão. É também um dos mais experientes assessores de imprensa do nosso país. Nada mais justo e pertinente nesse momento sombrio, no qual defender as liberdades continua sendo extremamente necessário, do que homenagear um profissional como o Pagê. É emocionado e com muita honra que eu, Mônica Francisco, entregarei a você, Paulo Jerônimo, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Parabéns a você nessa noite, Paulo Jerônimo. E eu já convido para usar a palavra a jornalista Cristina Serra. Boa noite a todas e todos. Cristina, você me permite? Claro. Eu cometi uma gafe terrível. Terrível. Por isso que a Paulinha está ali me olhando assim. Eu falei, acho que a Paulinha está embevecida com o meu discurso. Ela está querendo me pegar, gente. Amanhã o meu deputado, vou falar baixo, preferido, esteve conosco, deu um abraço e um beijo no Pagê, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o nosso professor aqui da casa, nosso decano, queridíssimo. Não pôde estar conosco, Cristina, porque ele foi convidado para um podcast para falar sobre economia, situação no Estado do Rio de Janeiro, onde ele dá aula e fala brilhantemente. Então, está perdoadíssimo, não é, Paula Gerardo? Paulinha, conta para ele, está? Você me deu bronca e eu falei dele. Cristina, minha querida, devolvo para você. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu queria cumprimentar a todos os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Mônica Francisco, que me honrou muito com esse convite para estar aqui na homenagem ao Pagê. Muito obrigada. Uma grande honra estar aqui. Claro, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso querido Pagê. A gente fala com essa intimidade toda, o Paulo Jerônimo, com esses cabelos brancos, mas com a alma de menino. Então, para a gente, ele é o nosso Pagê. Cumprimento meus colegas aqui na mesa, o Cid Benjamin, vice-presidente da ABI, e Ivan Ascioli, jornalista, meu companheiro de lutas. Boa noite a todas e todos, novamente. Bom, fui surpreendida de ser a primeira a falar. É sempre uma responsabilidade enorme. Mas é obrigatório a gente reconhecer aqui o papel e a dimensão que o Pagê e a atual diretoria da ABI trouxeram para a entidade, a nossa centenária ABI, a entidade mais antiga, mais importante, mais representativa, por que não dizer, de todos os jornalistas, por ser justamente a mais antiga e a testemunha mais longeva, digamos assim, de todas as lutas dos jornalistas. Isso já tem mais de um século. A ABI nasceu, inclusive, com o propósito de, de certa forma, organizar a categoria dos jornalistas, fazer da categoria dos jornalistas uma profissão respeitada, uma profissão que fosse, de fato, uma profissão principal, e não apenas uma ocupação secundária, às vezes até terciária, de algumas pessoas que tinham outras ocupações e que escreviam, de vez em quando, em jornais. Então, a ABI nasce com esse DNA, mas ela se afirma na história do Brasil e perante a sociedade brasileira como uma entidade de defesa da democracia, de defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da defesa dos jornalistas. E nesse momento que a gente vive, como a deputada já explicou, fez uma síntese dramática do momento que nós vivemos, e muito precisa também, então não preciso me alongar muito sobre isso, mas neste momento, que certamente é o momento mais, são os anos mais turbulentos da história contemporânea do Brasil, a ABI soube, conduzida pelo nosso Pagê, resgatar o seu papel político, institucional, a sua relevância como ator político, na defesa da democracia e dos jornalistas, e na defesa dos direitos humanos, constantemente aviltados nesses últimos três anos. E quando a gente fala dessa defesa, isso se dá não apenas pela atuação política e institucional da entidade, mas a gente está falando até fisicamente mesmo, porque o Pagê, do alto dos seus oitenta e tantos anos, compareceu em pessoa a muitas das manifestações de protesto contra o governo Bolsonaro. Há pouco tempo, na manifestação de protesto na Barra da Tijuca, pelo assassinato brutal do imigrante congolês, Moise, lá estava o Pagê, em pessoa, com outros integrantes da ABI, mas é importante assinalar essa condução em pessoa feita pelo Pagê. Então, o Pagê já escreveu seu nome na história da ABI, do Brasil e do jornalismo brasileiro. Ele representa com muita honra os jornalistas brasileiros e é um orgulho muito grande estar aqui. Antes de encerrar, porque eu não quero me demorar para que todos falem, o Pagê deixa um legado, esse legado de dignidade, de coragem, de ser resistência neste momento. Então, o Pagê é a nossa voz, a voz dos jornalistas, de ser a resistência democrática nesse momento. E o Pagê, é importante que se diga, a sua vocação democrática, a sua afirmação democrática, se manifesta, inclusive, porque o Pagê poderia poderia se oferecer, poderia oferecer uma segunda candidatura dele à frente da ABI, mas ele preferiu não fazer isso. Teria todos os motivos para fazer isso, porque conduziu uma gestão vitoriosa até esse momento, ainda resta aí mais um tempo, e ele teria todas as credenciais para oferecer uma segunda candidatura. Mas, como eu disse, o Pagê, com a sua vocação democrática, não disputará um segundo mandato, mas deixa um imenso legado para todos nós jornalistas, para a sociedade brasileira, e nós teremos muita honra, e com um enorme senso de responsabilidade, nós pretendemos continuar e defender o legado do Paulo Jerônimo. Para encerrar, eu queria dizer que a ABI tem um papel tão importante, ela recuperou essa voz da ABI e dos jornalistas na sociedade, que hoje a ABI entrou com uma representação junto à ONU para que o Brasil tenha observadores internacionais na próxima eleição. Nós tivemos um episódio muito grave esse final de semana no Brasil, que foi uma tentativa de impor... uma tentativa, não houve uma decisão judicial de imposição da censura, que, felizmente, os artistas no festival não se dobraram a ela. A ABI se manifestou publicamente contra a censura. E, em função desses primeiros sinais que já nós temos, de que será um ano muito difícil e eleições muito difíceis, a ABI tomou essa iniciativa. Será um ano... Será um teste para a democracia brasileira, mas, como eu disse, a ABI, como uma entidade que sempre esteve do lado certo da história, como a gente costuma dizer, estará à frente da resistência democrática para que nós tenhamos eleições livres, limpas e seguras, e para que a gente consiga superar esse período de retrocesso no Brasil e reconstruir plenamente a democracia no Brasil. Esse é o legado que o Pagê deixa, e é por isso que nós estamos aqui para homenageá-lo e para dizer ao Pagê muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, por suas palavras emocionadas, por amor ao jornalismo, à liberdade de imprensa e ao reconhecimento desse legado. Passamos imediatamente à apresentação do vídeo da jornalista Flávia Oliveira, que estaria compondo a mesa nessa noite, mas por motivo profissional, esse horário havia conflito para ela, mas ela gentilmente nos enviou um vídeo com muito carinho ao Pagê. Podemos passar. Muito boa noite a todos, todas, todes. Aqui Flávia Oliveira, jornalista. Cumprimento na pessoa da deputada Mônica Francisco, autora dessa tão bela iniciativa. todos os presentes e meu querido amigo Paulo Jerônimo. Na impossibilidade de estar presencialmente nessa cerimônia tão importante, não apenas para o Paulo Jerônimo, para os amigos, para os familiares dele, mas importante para a democracia brasileira, importante para a imprensa e para o jornalismo brasileiro, eu gravo essa mensagem festejando o reconhecimento ao Paulo Jerônimo. O reconhecimento ao nosso Pagê é o reconhecimento também ao jornalismo brasileiro e à democracia brasileira. Digo isso no dia seguinte a um fim de semana em que, mais uma vez, testemunhamos situações de tentativa de cercear liberdade de manifestação, liberdade de expressão e, portanto, à democracia. Deixo aqui, formalmente, nesse ato, o meu repúdio a toda tentativa de censura. Que nós tenhamos brilhos, coragem e força para lutar por nossa democracia e por nossa liberdade. Esse é um ano decisivo. E o Pagê é um jornalista, é um cidadão brasileiro que faz isso há muitos anos. Faz isso desde 1964, quando publicou sua primeira reportagem. Reportagem essa que levou à exoneração do então ministro da Aeronáutica. Ele foi o único brasileiro, jornalista brasileiro, que conseguiu, durante a ditadura, a partir de uma denúncia de reportagem jornalística, depor, exonerar, destituir um ministro de Estado. Não é pouca coisa, não. Mas não ficou por aí. Pagê atua em defesa da democracia, com muita ética jornalística, com muito profissionalismo, desde então e até nesse 2022 tão importante, tão decisivo. Eu conheci mais intensamente o Pagê a partir da experiência dele como assessor do professor Carlos Lessa, nosso saudoso, que certamente está festejando também essa homenagem ao Pagê hoje, onde quer que ele esteja, na presidência do BNDES. E a partir dali tem o Pagê como um farol, alguém que a gente procura para consultar, para esclarecer, para entender a complexidade das notícias, do mundo, da política. Ele é um homem que trabalhou em todas as áreas, economia, cidade, internacional, política, é um grande papo e é um homem que ainda hoje é muito corajoso. Prova disso foi a chegada à presidência da Associação Brasileira de Imprensa em 2019, uma gestão que, a meu ver, devolveu à ABI a sua relevância na defesa da democracia. Uma relevância que existiu fortemente durante a ditadura, nos anos de chumbo, e que retornou agora que nós novamente precisamos defender a nossa profissão, o exercício da imprensa livre, da liberdade responsável de expressão e a democracia. E o Pagê conjuga e emprestou à gestão da ABI todas essas características, toda essa potência, toda essa energia a serviço do bem comum, da defesa dos nossos valores, das nossas instituições democráticas. Eu tenho muito orgulho de conhecer, de ser colega de profissão, de ser amiga do Pagê. Agradeço à deputada Mônica Francisco mais uma vez e à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por esse reconhecimento a esse grande amigo, a esse grande brasileiro. Muito obrigada, uma linda festa, uma vida longa, linda e plena, Pagê, porque você merece demais. Sempre maravilhosa, Flávia, não é? Olha, sempre lindíssima, também muito emocionada, muito bonito. Está gostando, Pagê? Estou adorando. Olha, você não é fácil, não, hein? Nem a Alerje aguentou com a sua energia. Olha, vou te falar, hein? Mas está aqui, brilhante. Estamos aí. Eu passo imediatamente ao Ivan Ascioli, companheiro, editor do Negros Mais, 50 Mais, e diretor de comunicação do Colimar. Boa noite. falar depois dessas três falas é muito difícil, e até porque, de certa forma, falaram tudo o que eu poderia dizer. Só tenho a agradecer à Mônica, agradecer à Alerje por essa homenagem ao Pagê, porque o Pagê nos representa. Ele representa o jornalismo, e ao ser premiado, ao receber essa medalha, todos nós, jornalistas, de certa forma, estamos entrando nesse barco com ele de carona. Agora, é importante também esse legado que o Pagê está deixando para nós com a recuperação da ABI. já foi dito pela Mônica, foi dito pela Flávia e pela Cristina, mas é sempre bom enfatizar, porque a ABI precisou de ter essa renovação, de passar por esse processo para recuperar uma voz política que é fundamental. E, nesse momento, a gente, todo mundo, vocês estão vendo aqui, todo mundo com a plaquinha aqui da ABI no peito, é um processo eleitoral em que nós queremos dar continuidade a esse processo, a esse trabalho que vem sendo feito pelo Pagê. E, também, ao mesmo tempo, falar sobre, um pouquinho, rapidamente, sobre as deputadas. Também, para mim, é uma honra, assim, extrema ter uma deputada preta aqui no comando da nossa mesa, dentro dessa casa, uma bancada preta que foi forjada, que foi feita e que foi eleita nesse último mandato, nesse mandato atual, e que espero que sejam todas reconduzidas esse ano de 2022. E isso, para a gente, é importante também, incluindo, agora, a nossa ABI, que estamos num momento, assim, crucial, do ponto de vista da negritude, de que é o ano de renovação da lei de cotas. E nós precisamos de ter a ABI como uma casa representativa de discussão, para estar aberta e ser uma voz para que nossa lei das cotas, durante esses últimos dez anos, vigiu, seja mantida, seja, de preferência, ampliada, e ampliada por muito tempo. E isso vai ser, agora, uma discussão importantíssima no mês de agosto. E, por isso, eu acho que é uma aliança com os nossos parlamentares que vai ser fundamental que seja estabelecida, tanto nos estados, como em nível federal, onde vai ser discutido no Congresso. É isso. Obrigado pelo tempo e um abraço para vocês todos. muito obrigada. Eu acho, meu filho é jornalista, eu tenho um pouco de inveja dos jornalistas que conseguem fazer síntese, cientista social. Fico, como eu vou escrever tanta coisa? Então, eu tenho inveja. Obrigada, porque vocês foram maravilhosos no tempo, também nas falas. Obrigada, Ivan. Passe imediatamente a Cid Benjamim, vice-presidente da ABI. Muito obrigada pela sua presença, querida. Bom, boa noite. Eu começo parabenizando a deputada Mônica Francisco pela iniciativa e parabenizando também nosso homenageado da noite, meu amigo Pagê. Ele, eu devo dizer que quando nós fizemos a chapa que atualmente é, compõe a diretoria, eu conheci o Pagê só de nome. e quando me convidaram para ser candidato a vice, eu confesso que fiquei pensando, mas será que vai dar certo? Eu não conheço o meu presidente. Imagino que ele deve estar pensando coisas semelhantes. Quem é esse cara que vem de vice que eu não conheço? A gente pode, daqui a pouco, estar batendo cabeça. só que eu estive no Pagê ao longo desses três anos, a gente construiu não só uma sólida convivência política, de confiança política, de camaradagem política, como construiu uma sólida amizade também. Aliás, não só com ele, com vários outros integrantes da diretoria, isso foi construído. Alguns estão aqui, eu vou citar um só, mas os outros podem se sentir representados por esse nome, o Marcos Miranda, que também eu conhecia superficialmente e que também foi um grande parceiro cuja amizade e a relação política se consolidou nesse período. Mas, então, eu estou muito honrado de estar aqui, parabenizo a Mônica pela iniciativa e parabenizo o Pagê pela homenagem. E eu vou aproveitar e falar só um pouquinho sobre a história da ABI. A gente tem o orgulho de dizer que a ABI que vai fazer agora, dia 7 de abril, faz 114 anos, Cristina, 114 anos, a gente diz muito, com muita frequência, que a ABI sempre esteve do lado certo da história. Isso não é pouca coisa. é mais de um século do lado certo da história. E essa gestão presidida pelo Pagê, ela pegou a ABI num momento difícil, a entidade estava meio por baixo. E, nesses três anos, dessa diretoria que está encerrando seu mandato, daqui a um mês, nesses três anos, a ABI recuperou os seus melhores momentos de protagonismo na história política brasileira. E hoje não é exagero a gente dizer que a ABI é um pilar, é um baluarte da luta democrática, da luta pelos direitos humanos e da luta pela liberdade de imprensa no país. eu digo isso, alguém pode achar que eu sou suspeito por estar dizendo que sou integrante dessa diretoria, mas não me considero absolutamente suspeito, até porque esta é uma avaliação mais ou menos unânime na sociedade brasileira. e quando a gente fala em democracia, ABI, direitos humanos, liberdade de expressão, eu preciso ver o seguinte, isso tem tudo a ver com uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais democrática mesmo, quer dizer, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e a liberdade de debate é absolutamente fundamental para se construir uma sociedade efetivamente democrática. com mais inclusão social, com mais democracia política, com mais propostas sendo debatidas por todas as pessoas. De maneira que a ABI é com orgulho que eu sou vice-presidente dessa gestão capitaneada pelo Pagir, é com orgulho de que faço parte de uma gestão que trouxe de volta a ABI os seus melhores momentos, os seus momentos mais significativos, mais importantes na luta pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão e pela democracia. De maneira que eu vou caminhar para o encerramento, voltando a parabenizar a deputada Mônica, voltando a parabenizar o Pagir, dando um forte abraço aos dois, aos meus companheiros de mesa, aos parentes do Pagir que estão aqui, alguns dos quais eu passei a conhecer quando convivi com ele nesse tempo na ABI e quero dizer tanto a eles como ao Pagir, nosso mandato está acabando, Pagir, mas eu quero que a nossa amizade, a nossa convivência permaneça por mais tempo. Eu não quero perder esse contato com você que foi um amigo absolutamente importante e às vezes se diz que os amigos você não constrói, você encontra, você descobre. Eu me descobri um amigo do Pagir há muito mais tempo do que o tempo que nós nos conhecemos. O Pagir é como se fosse um amigo não de três anos, mas de trinta ou mais. de maneira que eu quero dizer e vou cobrar isso de você, Pagir, que o fim do nosso mandato conjunto não pode significar o fim da nossa amizade e da nossa convivência. Fica aqui, já aviso a você, aviso a Regina, aviso aos parentes todos, quer dizer, eu quero continuar convivendo com vocês porque são amigos muito preciosos, muito queridos que eu construí. Bom, e falando aqui da mesa, o Ivan eu já conheço há algum tempo, já o consolei algumas vezes quando o Botafogo era derrotado, a Cristina também eu já conheço e, bom, estamos aqui trabalhando, inclusive, para fazer dela a sucessora do Pagir e pegar essa EBI que nós já damos uma levantada e levantar ainda mais de forma que eu termino aqui, mando de super abraço a todos e muito contente, muito honrado com o convite e honrado com a participação nessa mesa. Muito obrigado, um forte abraço ao pessoal da mesa e a todos os presentes. Muito obrigada, Cid, na sua fala milagrosa que fez até a luz voltar, Lerge. Coisa boa, não é? Fiat Lux, Cid Benjamim. Olha, noite histórica, não é? Bom, é chegado o momento solene antes da sua fala, eu já vi que a sua fala está robusta, eu vi, veio preparado. Bom, é chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa ao senhor Paulo Jerônimo de Souza, esse é um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido como jornalista na ABI e na luta em defesa da liberdade de expressão no país. Bom, passemos à entrega da medalha. Vou descer. Você? Vamos lá. Você está recebendo, meu Deus. Vamos lá. Abre a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. A palavra é sozinha, mais alta também, e também, muito maior. Obrigado. 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 Se você quiser ir para a tribuna também, fique à vontade. A palavra vai ficar daí mesmo? Então, sem mais delongas, nós passamos a palavra ao homenageado da noite. Nossa, mas é emocionante. Impressionante. Boa noite a todos e todas. Olha que maravilha. Isso eu devo à brilhante deputada Mônica Francisco. Eu quero agradecer a ela essa homenagem. Eu jamais poderia um dia imaginar estar aqui recebendo essa comenda, a mais alta comenda do Estado do Rio. Mas, de qualquer maneira, aconteceu e eu devo isso a ela. Vou fazer assim, para todo mundo te ouvir. É, tem que ouvir. Pronto, agora todo mundo está ouvindo. Mas, quando eu recebi a notícia de que ela teria concedido essa medalha, de ter passado pelo plenário da Assembleia, a coisa vazou, devo muito a Paula Peltier, que divulgou isso para todo mundo. E aí, recebi várias mensagens, algumas até que eu jamais podia imaginar. Entre elas, do Guilherme Boulos, que eu mal conheci, apresentado pelo Cid Benjamin, uma figura notável, do ator Wagner Moura, foi dezenas e dezenas de mensagens, do ex-presidente Fernando Henrique. Eu o conheci em São Paulo há muitos anos, e ele soube e mandou uma mensagem muito emocionante, gostei demais. E também do prefeito da minha querida cidade de Mocorca, Eduardo Barizon. Isso me emocionou muito. Quero agradecer as palavras generosas, emocionantes, da Cristina, do Cid, do nosso querido Ivan. Aquelas palavras da Flávia Oliveira, grande amiga, brilhante jornalista. Poxa, realmente me emocionou. E vamos tocando. Mas os meus mais profundos agradecimentos à deputada Mônica Francisco, pela concessão dessa medalha. E também pelos seus elogios, tudo o que ela falou aqui a meu respeito. Sinto-me honrado por essa homenagem, ainda mais partindo de uma guerreira, de origem humilde, nascida no Morro do Borel. Eu não conhecia Mônica Francisco. Sabia apenas que ela conseguiu a proeza de lotar o auditório do ABI com mais de 800 pessoas no lançamento de sua candidatura, quando foi candidata a deputada estadual. A história dela é muito bacana, é muito brilhante. Com apenas 14 anos, ela começou a trabalhar como operária no chão da fábrica, das fábricas dos arredores da Tijuca. Com 17 anos, já militava nas rádios comunitárias da Tijuca. Logo depois, assumiu a presidência da Associação das Rádios Comunitárias do Rio. Com 18 anos, fundou o Jornal Comunitário, que circulava nas favelas com grande sucesso. Anos depois, chegou a colunista do Jornal do Brasil, vejam-se hoje. Entre ser radialista e jornalista, que estava com uma brilhante carreira, ela resolveu cursar Ciências Sociais na UERJ. Hoje, Mônica representa as vozes femininas da periferia, da comunidade LGBTQIA+, das faveladas de todas as mulheres do Rio de Janeiro. Assessora de Marielle Franco, Mônica reproduz com honradez e coragem a trajetória de sua amiga e companheira na luta pelas conquistas sociais e pela manutenção do Estado Democrático do Direito. Quero também manifestar o meu mais profundo agradecimento aos jornalistas Márcio Anastácio, Rodrigo Teixeira, Sidney Rezende, Edu Carvalho, Diego Francisco, Patrícia Barros, João Dioniso, Kelman Freitas, Milena Andrade, Maria Luísa Mendes, Janaína Ribeiro, Renata Izal, Neuza Oliveira, Carol Castro e Patrícia Dantas, que se reuniram e sugeriram espontaneamente, meu nome é deputada Mônica Francisco, para a concessão da medalha Tiradentes. A Associação Brasileira de Imprensa é uma entidade que há 114 anos está na trincheira da luta pelas liberdades democráticas, pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos. Foi lá que, na década de 50, foi lançada a campanha O Petróleo é Nosso, que originou a Petrobras, que nós consideramos nossa filha. Depois de anos de luta contra a ditadura, a BI lançou a campanha Direta Já, que culminou com o fim dos 21 anos de escuridão. Entre outros grandes feitos, foi também na BI que originou o movimento pelo impeachment de Collor, numa memorável campanha de Barbosa Lima Sobrinho. Ninguém poderia imaginar que, anos depois, o povo brasileiro elegeria um presidente muito pior, tosco e ignorante, numa verdadeira tentada à democracia. Até a ditadura, todos os presidentes da República davam entrevista na BI, entre eles Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Todos os visitantes estrangeiros também concediam entrevista na BI, destacando-se Fidel Castro, Che Guevara, Robert Kennedy, Yuri Gagari e muitos outros. Quero, nesse momento, agradecer profundamente aos sete brilhantes advogados que nos acessoram gratuitamente nesses três anos. Foram eles os autores dos nossos pedidos de impeachment de Bolsonaro, do Pazuello, do Queiroga e do Aras e das ações que ingressamos no Supremo, sempre em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e em defesa dos jornalistas perseguidos e agredidos. Muito obrigado, Carlos de Codemos, Cláudio Pereira de Souza Neto, Ito Laguiar, João Tancredo, Luiz Guilherme Vieira, Renato Tonini e Zé Caliro. Toda a classe jornalística agradece esse trabalho inestimável e extremamente profissional desses advogados. Um agradecimento muito especial aos funcionários da BI, que compartilharam com a diretoria todos os nossos problemas, principalmente no início da gestão, quando assumimos com as contas bancárias canceladas. Nunca reclamaram quando fomos obrigados a atrasar salários e foram solidários até conseguirmos colocar as finanças em ordem. Um agradecimento muito especial ao Lula Vieira, um dos mais consagrados dos publicitários desse país, que, junto com seus antecessores, com seus assessores, Patrícia Guiar e Marcelo Pittencourt, idealizaram e implantaram uma excepcional campanha publicitária de arrecadação de fundos para a nossa cambali do ABI no auge da pandemia. Meus agradecimentos também a Beatriz Bracha, que, através da sua ONG, Galo da Manhã, e de seus assessores, promoveu uma generosa contribuição ao ABI que muito nos ajudou. Depois de enfrentar uma grave crise nos últimos 20 anos, hoje tenho orgulho de afirmar que, com a ajuda dos brilhantes companheiros, conseguimos resgatar o protagonismo da ABI, recuperar a sua imagem positiva e tão respeitada por toda a sociedade brasileira. Quero, nesse momento, compartilhar com meus companheiros Cid Benjamim, Marcos Miranda, Vera Perfeito, Andréia Pena, Antero Luiz, Juca Kifuri, João Batista do Masseno, Lívia Ferrari, Rogério Marques, Alceste, nosso querido fotógrafo Alcílio Cavalcante e tantos outros que homenageamos nessa casa memorável que nos está prestando hoje. E sem esquecer os que já se foram, Milton Coelho da Graça, Jesus Chediac, Ricardo Carvalho, Sérgio Caldieri e Jabas Domingos. Quero também agradecer a minha querida, amada companheira Regina, que tanto me ajudou a conduzir os trabalhos da BI. aos meus filhos, João, Mariana, Daniel, Rafael e Adriana e aos meus queridos netos, Giovana, Geórgia, Isabela, João Paulo e Carol, os meus mais profundos agradecimentos. Mas nem tudo foram flores durante esse meu mandato. Também perdi nesses três anos a minha filha, Gabriela, e dois irmãos. Como católogo, tenho certeza que eles estão aqui. Queridos amigos, queridos amigos, queridos companheiros, hoje nós podemos nos orgulhar, conseguimos ressuscitar a BI. A BI hoje está mais viva do que nunca, sempre na trincheira da luta pela democracia, pela liberdade. Muito obrigado. Viva a BI. Viva a democracia, viva a Tadeira. Obrigada. Me emocionou, hein, Boutor? Bom, agradecendo a todos e todas que prestigiaram a entrega da mais alta honraria desta Casa de Leis do Estado do Rio de Janeiro, a Paulo Jerônimo de Souza, reiterando a ele os nossos votos de vida longa, de muito trabalho, de muitas felicidades na sua jornada. eu quero dizer aqui, quebrando um pouquinho o protocolo, porque eu já tinha que encerrar, que o Pagê me fez chorar, estragou a minha maquiagem, viu, dona Regina? A senhora dá um jeito nele lá em casa, quando chegar em casa. mas agradecer também, faço minhas as palavras do Cid, de desejar a sua amizade por longos e longos anos, de muita troca, de muita conversa e de muita construção por um Brasil menos desigual, menos injusto, em que a gente tenha liberdade, em que a gente possa ter dignidade, bem viver, comida na mesa do povo, que a gente possa, de fato, ter alegria de viver. E é o que está faltando para o nosso povo, não é? E quando a gente tem esses momentos e pode celebrar, porque estamos vivos e vivas, temos uma tarefa histórica de reconstruir o Brasil. E você é parte desse norte, dessa referência de que é possível mudar a história. Então, muito obrigada e que a ABI siga sendo, Cristina, um lugar de defesa incondicional da democracia sobre a sua presidência, que a gente torce muito. Seguimos em luta, até a vitória sempre. Boa noite. Declaro encerrada a sessão. ABI 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 Legenda Adriana Zanotto